A CIDADE NO BRASIL Ao ouvir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, trasloucado amigo, que conversas com elas, que sentido têm o que dizem quando estão contigo. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. A CIDADE NO BRASIL